Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 6 de agosto de 2020. O intuito desse vídeo é tratar da disciplina de redes de computadores 2, do curso de tecnologia em sistemas para internet da UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Para a gente praticar um pouco, desenferrujar, e o tempo ficou parado, com a configuração das laboratórias de redes 2, vamos baixar o laboratório e vamos endereçar ele para deixar preparado para a primeira configuração do nosso DNS. Então vamos lá, vamos acessar o site, fazer passo a passo aqui com vocês, para vocês poderem configurar juntamente aqui essa topologia. Então aqui está em atividades, baixem a atividade número 3, servidores web DNS. Clica aqui, faz o download. Já baixou o arquivo, agora a gente pode acessar a pasta Downloads, Ls, está aqui o arquivo, descompacta. Acessa a pasta. Tem o script Python, só executar ele. Sem a BC123, padrão do Live Linux. Tem aí, pode escolher entre o Slytaz e ReactOS, tanto faz, eu procuro usar o Slytaz, que tem ferramentas Linux ali para a gente testar. Carregando o servidor, a gente já pode fazer a configuração. Antes de configurar aqui, vamos verificar como que podemos fazer o endereçamento. Eu vou usar umas redes diferentes aqui, para a gente não ficar sempre preso no mesmo endereço IP. Então, vou fazer aqui, o roteador, ele tem duas interfaces. Então, ele vai ligar no data center aqui em cima. Vamos colocar o endereço IP. 199.000.24. Vai ficar bem diferente. E a nossa LAN, vamos colocar outro endereço IP aqui, na ith1, 210.000.24. São dois endereços IPs aí, bem diferentes, para a gente fazer a comunicação. Beleza. Na interface ith0 do roteador, vou colocar 199.0.1. Boa prática, colocar o primeiro endereço IP para o gateway. 210.0.0.1, para o gateway do lado da LAN. E vou endereçar os demais dispositivos aqui. Vamos colocar aqui, DNS1. Vamos colocar ele com... 199.0.0.10. DNS2. 199.0.0.10. Vamos colocar para ficar final 1 aqui. Vamos colocar 11 e o outro 12. Web1, vamos colocar... 199.0.0.0.21. E o Web2, vamos colocar... 199.0.0.22. Aqui na LAN, vou endereçar o notebook assim. Notebook... 210.0.0.101. Desktop... 210.0.0.102. E aqui o DNS Cache, vou colocar um endereço menor para ele aqui. Vou colocar ele como 210.0.0.3 aqui, como se fosse o terceiro da Topoji. Aqui tem os endereços da LAN. E aqui eu tenho os endereços do meu datacenter. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Acho que já melhorou um pouco, né? Beleza, agora já dá para a gente trabalhar. Vou carregar aqui o roteador. Deixar ele carregando aqui numa área de trabalho. O DNS 1 e o DNS 2 também... Vou colocar os dois numa outra área de trabalho separada. Vou colocar aqui na quarta área de trabalho. Opa, aqui não é o DNS. Aqui é o DNS 1 e o DNS 2. O Web1 e o Web2 vamos colocar para lá também. Vou carregar aqui o Web1 e o Web2. Então o Web1... E o Web2. Já está carregando aqui o Web1 e o Web2. O notebook vai ser bem útil. Para a gente fazer uns testes. Vou deixar ele aqui numa área de trabalho mais separada. Para a gente trabalhar com ele. O desktop eu não vou carregar ainda. Vou deixar ele mais para o finalzinho do vídeo. E o DNS Cache também se for necessário. A gente pode endereçar ele. Deixar ele carregando aqui. Deixar ele isolado aqui numa parte. Pessoal, é o seguinte. O roteador... Só buscar o endereçamento e deixar aqui em todas as janelas. Então o roteador. Vamos configurar o roteador. O roteador vai fazer a ligação da rede do datacenter com a LAN. Então... Só endereçar aqui. De antemão já digo que ele está na ETH0. Não precisa tentar descobrir. 199.0.1 barra 24 up. Esse é o IP da interface ETH0. Da ETH1. 210. 00.1 barra 24 up. E este aqui é o IP da ETH1. Bom sempre conferir. Ver se deu certo. Ver se a configuração está ok. Certo. 199.0.1 para ETH0. E 210.0.1 para ETH1. Ok. Bom conferir também se o roteamento está ativado. Então... SysCtrl-A EGREP PForward. Vamos ver se... Está aqui. NET PV4 PForward igual a 1. Quer dizer que o roteamento está ativado. Então o roteador está pronto. O roteador aqui está ok já. Então a gente não precisa mais Fazer a configuração nele. Agora nós temos aqui o DNS1 e DNS2. Então vamos lá. DNS1. ETH0. 199.00.11 barra 24 up. Posso fazer um ping aqui para ver se está funcionando. 990.1. Ver se pingou o roteador. Pingou ok. E agora faço o roteamento do gateway padrão. Para ele poder se comunicar com ela. Então o rote. ADD. Default. GW. 199.00.1. Roteamento ok. Endereçamento ok. Está ok. Já vou deixar ele dar um ping aqui para... 199.00.12 para ele pingar o DNS2. Aqui a gente vai ter um DNS2 e vai fazer mais configurações. Então a gente vai fazer a comunicação entre os servidores DNS. Então a gente vai avançar aqui no nosso conhecimento na parte de configuração dos servidores DNS. Então aqui o DNS2 vamos fazer a seguinte configuração. Apenas endereçar, ainda é simples. 199.00.12 barra 24 up. Vou fazer um ping aqui para ver se já funciona. Já está pingando com o DNS1. Pingou. Vou fazer o default gateway. Perdão. Agora está ok. Roteamento ok. Endereçamento ok. Certo. Já pingou. Os dois já estão funcionando. Isso quer dizer que na minha topologia já tem o roteador DNS1 e DNS2. Já estão configurados. Vamos para o Web1 e Web2. Web1. Mesma coisa. Está fácil configurar, né? Só agora o .21. Já estou colocando o gateway direto aqui. Isso quer dizer que eles devem estar pingando, né? Se eu pingar aqui o 199.001. Beleza. Vou deixar pingar aqui o 22. Que eu vou configurar aí na sequência. EFConfig. Ith0.199.000.22 barra 24 up. Já pingou ali, olha só. Rapidinho, né, pessoal? Essa parte de configuração aqui de data center, a gente fazia na aula de laboratório. A gente fazia uma aula prática e todos os alunos se conversavam. Então, como vocês estão fazendo agora atividade por conta, na casa de vocês aí. Então, essa configuração aqui, vocês podem fazer mais tranquilamente. Já no laboratório da sala de aula, eu já exigia que vocês tivessem uma certa agilidade. Para a gente conseguir trabalhar mais rapidamente com a aula. Prosseguindo, agora faltam duas máquinas apenas. O notebook e o DNS cache. O DNS cache eu coloquei aqui. EFConfig. EFConfig. ETH0. 210.00.3 barra 24 up. Fazer o gateway, né? ROT. DW. 210.00.1 é o IP do roteador. Se eu tentar pingar o roteador, olha só. Funcionou. Certo? Então, com o roteador ok. Como esse roteador já está configurado certinho, deve funcionar aqui se eu tentar um ping para o DNS1, por exemplo. Olha lá, já pingou o servidor DNS1. Então, eles já estão se comunicando aqui, o datacenter e a LAN. Notebook e configuração é simples também. Mesma ideia. Legal o notebook que ele tem várias ferramentas para a gente testar. 101.24 up. ROT.ADD. Default. GW. 210.000.1. Se eu quiser pingar direto aqui o DNS1, olha lá. Já pingou também. Então, quer dizer que a minha configuração aqui de roteamento, meu laboratório como roteamento, que é o que eu preciso que vocês façam, já deve estar funcionando. Quem quiser, adicionalmente, eu não vou ficar pedindo aqui para fazer o desktop, mas é legal fazer o desktop para você tentar, às vezes, testar algum acesso web, ver como funciona o lado do cliente que está na tua rede. Eu estou carregando aqui o desktop para a gente rodar ele. Vou fazer a configuração dele na rede também, só para ver como que é. Eu vou configurar aqui o Slitass, quem startou com o ReactOS, o caminho é um pouco diferente. Ele demora um pouquinho aqui porque ele está copiando a máquina virtual, já copiou. Vou jogar aqui na última área de trabalho. Está aqui o Slitass, ele vai iniciar. O Slitass é bem fácil de configurar. Clica aqui, configurar. A senha ABC123, tudo é ABC123 aqui no nosso laboratório. Vou para o ITH0, usar o endereço IP estático, coloco aqui o endereço IP que eu quero, que é 210. 210, opa, não está funcionando o teclado aqui, calma aí. 210, isso, 00.102, máscara está ok, o Gateway, 210, 00.1. DNS não precisa, né? Vou deixar sem o DNS aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele vai recarregar aqui, não vou ver se apareceu. Beleza, olha só, aqui embaixo ele aparece que está com o endereço IP configurado corretamente. O Broadcast aqui não tem problema. O Gateway e o IP estando corretos aqui, ele já deve se comunicar. Fechando aqui, ó, a configuração dos litassos, eu já posso testar um, pelo terminal aqui, um ping, vamos ver se funciona. 199.00.11, olha lá, já pingou o servidor DNS. Então a gente já tem aqui todas as máquinas se comunicando. Então se eu pegar aqui pelo meu desktop e quiser pingar o DNS 1, DNS 2, Web, Web 2, o DNS Cache, que é o 3, e o Notebook. Então já estão todos funcionando. Notem aqui na topologia que a qualquer momento vocês podem carregar aqui um Wireshark, que ele está capturando tudo que tem entre o roteador e o data center aqui. Então você pode capturar os pacotes para ver o que está passando, as mensagens DNS. E aqui nós temos mais um Wireshark com o DNS Cache. A gente vai usar ele para alguns testes especiais aí para ver o que acontece com a configuração DNS Cache. Pessoal, esse é o primeiro vídeo nosso hoje. Gostaria que vocês reproduzissem esse laboratório, essa configuração. No vídeo da sequência a gente continua a configuração dos servidores DNS. Obrigado pela atenção.